Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me acordava Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas...